Ou é a saída que tá correndo? Eu não... morro. Eu não... Eu não gosto desses barulhos. Eu nunca sinto medo de filme de terror. Ela vai sair o cabelo também. Como será? Nossa, ela vai dar umas dedadas. Não, não. Com o cabelo. Oh, meu! Me estruou. Muito louco. Olha isso. Para, para.